Estas conferências, penso que todos concordamos que foram espetaculares, com speakers que são pessoas da área e que são pessoas extraordinárias como pessoas e como peritos, com uma qualidade enorme. Os temas foram variados, mas temas de muita importância, temas emergentes da nossa sociedade, virados muito para a reumanização, que no fundo é isso que nós queríamos, e que falaram desde a paz ao planeta e no último dia, hoje, sobretudo saúde. Houve aqui pontos importantes, há alguns pontos a necessidade de voltarmos à comunidade, de termos comunidades que estejam mais educadas em relação à saúde, saibam mais como se manter saudáveis, mas ao mesmo tempo perguntar-lhes o que é que elas precisam e envolvê-las nas soluções de saúde. Depois, a tecnologia foi também muito importante, como é que a tecnologia pode ajudar a melhorar a saúde, ajudar no diagnóstico, ajudar na terapêutica, mas também como é que as pessoas podem ter mais acesso, mais acesso à saúde, mais acesso a práticas saudáveis, mais acesso aos profissionais. E, portanto, no fundo, o que se pretende é reumanizar, mas com mais igualdade, mais acesso e, sobretudo, menos pobreza e menos desigualdade. Claro que aprendemos sempre com as edições anteriores e há alguns aspectos que nós, provavelmente, vamos mudar ou não, vamos fazer o balanço, mas pensamos que sim, que é muito, por um lado, é muito benéfico para as conferências que a Nova Medical School esteja e para a Nova Medical School é uma honra e um gosto contribuir para as conferências. Legenda Adriana Zanotto